Alma cheia de minha alma Flor de luz da minha vida Sobrinha estrela caída Das belezas da amplidão Quando eu errava no mundo Triste só no meu caminho Chegastes devagarinho E me encheste o coração Vinhas nas bênçãos dos deuses Na divina claridade Descer minha felicidade Em sorriso de esplendor És meu tesouro infinito Juro te é a eterna aliança Porque sou tua esperança Como explodou o meu amor Alma cheia de minha alma Se eu te perder algum dia Serei a escura agonia Da saudade nos teus véus Se um dia me abandonares Luz terna dos meus amores Em te esperar-te entre as flores Na claridade dos céus Vinhas nas bênçãos dos deuses Na divina claridade Na divina claridade Tecer minha felicidade Em sorriso de esplendor És meu tesouro infinito Juro te é a eterna aliança Porque sou tua esperança Como és todo o meu amor Tchau, 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 tchau Obrigado.